Oi gente, eu não posso falar muito, mas pra quem não sabe, essa semana eu passei por duas cirurgias e a anestesia acabou com o meu cabelo, tá caindo muito, mas eu já queria cortar, então eu vou aproveitar e vou cortar agora e vou mostrar pra vocês, eu não vou poder falar muito no vídeo e minha irmã vai cortar e eu vou mostrar tudo. Gente, o surto, caladinha. Modo quarentena. Ah não gente, primeiro ela corta ele todo. Tá vendo que aqui sabe né. Tá, tá? Olha pra lá. Reta. Isso. Ai que nervoso. Vamos lá, acho que deita. Que tesoura ruim meu pai. Ajuda nós. Jesus. Mano do céu. Jesus. Cortou. Gente, agora ó, já era. Tá vendo o curtinho sec. Agora a Tamara vai tentar terminar de arrumar. Olha lá no espelho como que tá. Cadê o outro? Me dá outro xixi. Gente, vocês não tem base. Tanto que minhas pernas tão tremendo. Jesus da glória. Acho que eu nunca fiquei tão nervosa na minha vida. Muita responsabilidade. Nunca teve tanto volume assim na sua vida. Eu acho. Tá. Tá. Tá torto. Jesus Cristo. Nossa, daqui eu tô vendo que tá o teu espalho que tá maior. É. Ai, da glória. Eu tô cortando o cabelo da Thaíde, mas assim, eu não sou cabeladeira. Eu estudo medicina. E tá sendo um desafio. Meu Deus. Tô muito nervosa na minha vida, ainda tô tremendo. Essa parte do meu cabelo aqui, é, tinha progressiva. Agora meu cabelo vai ficar todo sem química. Sem progressiva no caso. É, sem progressiva. Por favor. Mas tá lindo. Gente, você é corajosa, hein? Mais corajosa de me deixar cortar. Mas ainda tem que arrumar um pedacinho aqui da frente. Gente, eu ia no salão. Só que hoje saiu... Você não pode conversar. Deixa eu falar. Fala pra eles que saiu o decreto. Vai fechar por 15 dias. Eu não vou esperar 15 dias. Porque meu cabelo tava caindo muito. E foi só a oportunidade. Porque eu já queria cortar bastante tempo. Ela é doida, irmão mais doida ainda. Dá pra vocês perceberem, né? Peraí que agora eu vou ver se tá certinho aqui. Os dois lados. Você vira aqui pra mim. Vira aqui, assim. Vira de lado. Gente do céu. Irmã, saiu aqui agora. Vou pegar o secador. Olha isso. Gente, o Rubem não... Já te vi. Hã? Já te vi. Nossa! Menina linda. Ficou muito bom, por favor. Ficou muito bom. Você vai pro YouTube. Foi sua irmã? Foi. Hã? Sim. Sua mãe te mostrou? Não, amor, amor. Você aprendeu assim. Fez assim, depois me pirou. Isso foi eu. Porque eu mandei o vídeo pra sua mãe agora. Achei que ela tinha te mandado. Tá linda. Muito linda, amor. De verdade. Gente, esse foi o resultado do meu cabelo. Tô apaixonada. Me contem o que vocês acharam. Porque foi uma luta pra fazer esse vídeo. Vocês estão vendo minha voz. Então, se inscreve aqui no canal. Deixe seu like nesse vídeo. E comenta o que vocês acharam. Tchau. Tchau.